Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do Tio John Para mais uma série, mais um vídeo da série Só Uma Ficha E o jogo da vez hoje é um jogo que a galera gosta muito, o Metal Slug Da SNK, o Geo E hoje vamos jogar a versão não emulada, a do arcade Vamos jogar a versão do Saturno Por quê? Porque eu tenho o controle de arcade para o Saturno Infelizmente ainda não tenho para outros aparelhos Só tenho o controle de arcade do Saturno Então vamos jogar hoje a versão do Metal Slug do Saturno Mas vamos jogar nas mesmas condições, como se fosse o arcade Só Uma Ficha também A versão do Saturno, para quem não sabe, ela faz uso do cartucho de expansão de memória RAM E é uma versão praticamente idêntica do arcade Não há diferença, a não ser o Nowload Então vamos aí para ela, vamos com uma ficha só E vamos cair para dentro do jogo E aí galera, estamos aí Vamos para o jogo aí O Metal Slug era um jogo que na minha época Aurea, nos meus tempos Aureus aí de jogador Eu virava com um crédito só Só com uma ficha eu virava o Metal Slug É um jogo que não pode dar mole Você bateu e em qualquer coisa você morre Os inimigos não são fáceis não Minha concentraçãoの jogador esse jogo aqui, não pode dar bola em 1 segundo, agora com controle de arcage vou te falar não é mais fácil não, a mesma dificuldade que a gente tinha no flitterando, não tem aquela moleza da precisão do controle digital não essa versão do Metal Slug do Saturno, ela só saiu no Japão, então só existe a versão japonesa, o que nesse caso é bom, porque a versão americana geralmente eles cortam sangue, a violência, e aqui não, a versão como é a versão japonesa ela não tem corte e por ser a versão do Saturno, ela faz uso de cartucho de RAM, então toda a animação presente no flitterando está aqui também provavelmente vai ter que ficar delicado ali, não descer, para passar nesse chefe é muito fácil, é só ficar aqui abaixado com o tanque, largando bomba e granada nele aqui, e ele vai embora rapidamente então pegamos esse inimigo já está no último refém ali é a primeira fase aí concluída, sem perder vida agora estamos aí na segunda fase, tem que tomar cuidado, os inimigos começam a ficar mais espertos e aí é o a o o o o o o Vou pegar os itens aqui abaixados com o controle de arcade. Tudo muito mais difícil que o controle de arcade. Não penso que é mais fácil não. O peixe dá 50 mil pontos. Não serve para nada, aqui não dá vida. Cuidado com as pontas que caem. Esse momento é que o lança-bomba é a melhor arma. Destrói rapidamente os navios aqui. Vamos pegar mais um e sai do barco rapidamente. Manda de perna. A única arma melhor do que a bomba é essa aqui. É o shotgun. Essa aqui pode pegar de olho fechado. A pena que ela tenha um alcance curto. É isso, né? Ó. Muito cuidado. Destrói os tanques na hora. Shotman. Mais um estrago. Mata geral de uma vez só. Vamos lá. Vamos usar no chat então esses sub chat aqui ó. É a melhor coisa. Sabia que ia me pegar cara. Muito desgraçado. Esses aviãozinhos aí são muito chatos. Janta com os mil vizinhos. Esses mil vizinhos são muito chatos cara. Vamos pegar uma gasolina. Vamos com a energia plena do tanque aí para o chefe. A gente tem um pouquinho aqui ó. Usa bastante bomba. Ah, não acredito. Ah, não acredito cara. É isso aí. É isso aí. Olha a gente. O John tá tendo muito trabalho hein. Também não conseguiu passar. A fase ali. Vamos na terceira fase aí. Vamos na terceira fase agora. Essa é a fase que é uma das mais difíceis. Porque ela tem algumas partes que você tem que pular. Os inimigos ficam dos dois lados. Tô atrapalhando, tentelhando. Tô atrapalhando, tentelhando. Esses vem assim ó. De cima e dos lados. Vamos lá. Os inimigos ficam dos dois. O azul. Ah, não conseguiu. Tem que pensar. E agora? Vai ser faltado nem embora. Ah, conseguiu. Sem bola. Vai ficar mais difícil agora. Que suja. Que suja. Que suja. Estamos vivos na luta. Que suja. 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 Se perder o tanque. Mas infelizmente. Não deu. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa aquele like. Se não está inscrito. Se inscreva no canal. Tá ok? E nos vemos aí. No próximo vídeo. Grande abraço aí galera. Um abraço. Tchau.